Pouco quem tem com esse dia ganha 5 mil reais e você pode ganhar muito mais que isso quando você tem o seu próprio negócio. Todo mundo que tem o seu próprio negócio ganha mais. Pode trabalhar em casa com máquinas da Compacta Print. Humberto fala isso pra gente com maestria, certo Humberto? Fala Ratinho! Olha, tem gente que gosta de ver pra crer, não é mesmo? A Vânia saiu daqui do litoral, foi até o showroom da Compacta Print e gostou do que viu. Estou vendo realmente se era tudo aquilo que dizia na televisão. E era? Com certeza. Resultado, voltou pra casa com Compacta Print. A garantia de 10 anos era mais do que eu esperava. Está vendo? Ela está cuidando do presente e sonhando com o futuro. É o que eu digo, gente. Compacta Print, quem tem, está bem. Com Compacta Print não tem crise, é lucro certo. Comece já uma atividade fácil e educativa, vendendo camisetas, canecas, chinelos, capinhas de celular. Quer dizer, uma infinidade de outros produtos. Então, ligue 3188-7000. Você pode acessar o site da Compacta Print e adquirir já sua máquina em 12 vezes, sem entrada, sem juros, grátis. Já vai sem estampas, pra você já começar a sair faturando. Quer dizer, antes de você começar a pagar, já sai ganhando. Compacta Print. Eu tenho falado isso há mais de 15 anos. Quem tem, está muito bem. Com Compacta Print. Olha, dá essa coruja pra alguém. Vai lá. Vai lá, pavolo. Dá pra alguém, pavolo. Dá pra alguém. Vai lá. Falei pra você dar, não falei pra você jogar. Era pra você dar, era pra jogar. Ande louco. Olha aqui.